É isso que cê tá querendo? Então toma com saudade Beatriz Avila, a queridinha do rolê Apareceu quem tava assumido Tu me botou nos melhores amigos Tá dando todos os indícios De quê? De quê? Então quer dizer que tua gotela de novo Então quer dizer que tua boquinha tá pra te jogo Se é falta de vamo, deixa que eu resolvo Eu vou te pegar de novo Eu vou te pegar de novo O toma, toma com saudade é mais gostoso O toma, toma com saudade é mais gostoso Eu vou te pegar de novo Eu vou te pegar de novo O toma, toma com saudade é mais gostoso O toma-tama com saudade é mais gostoso Chama, bebê Adão quer dizer que tu largou dela de novo Adão quer dizer que tua boquinha tá pra jogo Se é falta de vamos deixar que eu resolvo Eu vou te pegar de novo Eu vou te pegar de novo O toma-tama com saudade é mais gostoso O toma-tama com saudade é mais gostoso Eu vou te pegar de novo Eu vou te pegar de novo O toma-tama com saudade é mais gostoso O toma-tama com saudade é mais gostoso Já vai acabar